Lutar e brilhar O seu destino Que será vencedor Com a luz que te guiar Os perigos se enfrentar O seu cosmo elevar E a vitória irá chegar No amanhã Senseia Um coração que pode alcançar A chama que acende A esperança Senseia As suas asas no céu vão abrir E os corações novamente vão sorrir A esperança O seu destino Que será vencedor Devemos A esperança A esperança A esperança Obrigado.